A maior loja de móveis de Camboriú vem trazendo a campanha mais esperada do ano. A Móveis Rocha lança na próxima semana o seu mega feirão. É do dia 7 ao dia 12 de agosto, promoções incríveis. É o mega feirão da Móveis Rocha que acontece apenas uma vez por ano. É do dia 7 ao dia 12 de agosto. Vem pra Móveis Rocha, são 5 lojas com uma mega promoção. Acontece apenas uma vez por ano e você não pode perder. É a loja inteira com descontos especiais e parcelamentos que você nunca viu. Vem pra Móveis Rocha, vem pro mega feirão da Móveis Rocha.